Olá, sou Luzi Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCA, diferente porque aposto em você. Hoje, resolvendo uma dúvida, dando uma dica sobre a construção e barra ou. Quem encaminhou essa dúvida para mim foi minha queridíssima aluna Eterna, Lívia. Vou abrir um parênteses um pouco para contar a história de Lívia. Logo que eu não mudei de endereço, eu decidi colocar um horário à tarde. Anunciei, mas era pouco tempo, anunciei o horário e tive, meu Deus, alunas fantásticas. Duas alunas no horário da tarde. Lívia e Bárbara. Outros alunos começaram a chegar, mas a gente teve uma sintonia tão grande, tão grande, que não dava mais não. Toda vez que chegava o aluno no ouvinte, nos torcíamos às três para que o aluno não ficasse. E realmente assim aconteceu. Esses alunos não ficaram. E eu pude ter a honra, o privilégio de me encontrar às tardes agendadas com duas pessoas fantásticas, maravilhosas. E a Bárbara, que era muito palastrona, ficava calada perto de Lívia. Eu também vi isso. Lívia estava muito genial essa criatura. E ela dizia assim, nunca, nunca, cunha na minha vida, eu vou quebrar o caramejo com você. Ela dizia que eu era muito perectual. Mas nos divertimos muito. E eu agradeço demais todos os dias em que nós nos encontramos. Meio minhas. Bom, a dúvida de Lívia. Lívia tem uns ferrins, às vezes, relacionados à língua com o pai. E ela mandou uma mensagem pra mim. Rose, resolvi, ó. Pai, meu. Eu achei muito engraçado. E era uma dúvida sobre o i, barra, ou. Então, decidi fazer um vídeo. Porque eu visualizei a mensagem e achei que tinha respondido, não respondi. Eu achei a questão interessante. Muita gente tem receio de utilizar. Porque há alguns que dizem que a construção é errada. Que não se pode utilizar o e, barra, ou. Pois é. Pode, gente. Pode utilizar, sim. Existe um nome que diz que não pode. Mas, é o uso. Quem dita a regra no que diz respeito a uma língua é o falante. Agora, vamos entender um pouquinho esse e, barra, ou, tá? No latim, estudais. No latim, existem duas estruturas para dar uma ideia ou de inclusão ou de exclusão. Vou explicar. Às vezes, o ou, ele é inclusivo. Às vezes, ele é... Estabelece uma ideia de exclusão. Eu ia falar exclusivo, mas... Às vezes, ele estabelece uma ideia de exclusão. Como assim? Se eu chegar... Eu dou esse exemplo de sala de aula. Se eu chego a um hotel, no café da manhã, eu pergunto o que tem para hoje. E eles dizem... Tem tapioca ou pão. Olha, quando ele passa isso para mim, ele está indicando para mim que tem os dois. E que eu posso escolher um ou outro. Ou eu posso escolher os dois. Eu tenho um E aí inclusivo. Ok? É para incluir. No latim, havia uma estrutura específica para isso. Para a ideia de inclusão. E havia uma outra estrutura diferente para a ideia de exclusão. Só que, no português, nós temos um ou que pode funcionar como inclusão. Ou um ou que pode funcionar como exclusão. Então, você tem que identificar essa referência. E no texto, às vezes, não fica tão claro. Então, qual é a técnica utilizada? É colocar um E que vai indicar inclusão. Ou barra. Ou que vai identificar uma exclusão. Ou uma possibilidade de ambos acontecerem. Por exemplo. Se eu digo, você tem pão e barra ou tapioca. Você vai encontrar o pão. Você pode pegar o pão. Você pode pegar o pão e a tapioca. E você pode pegar somente a tapioca. Você tem essas três possibilidades. Uma possibilidade que é somente um. A possibilidade de serem os dois. A possibilidade de ser somente o outro. Mas você tem essa possibilidade. O ou, ele vai estar também apresentado nas regras de concordância. Porque se ele tiver uma ideia de inclusão, o verbo vai estar no plural. Se ele tiver uma ideia de exclusão, vai ficar no singular. Por exemplo. Rose ou Sandra farão a prova. Quando o verbo está no singular, significa dizer que somente uma das duas. Rose ou Sandra farão a prova. Eu tenho aí a indicação de que as duas podem fazer. Ou somente uma delas pode fazer. É diferente de se eu usasse Rose, E, Barra ou Sandra farão a prova. Porque eu estou dando as três possibilidades. De somente Rose fazer, somente Sandra fazer ou de as duas fazerem. Tá? Então você tem aí essa referência muito positiva da utilização do E, Barra ou. Ou seja, a livrinha diz pra parinha o que a gente pode utilizar. Beijos, meu amor. Tem dúvida? Manda pro WhatsApp da Pro. É o 71992941069. Que dá uma olhadinha nos cursos que oferecem. Muito simples, gente. É só acessar o site. SCEA.com.br Não se esquece aí de se inscrever no canal. E se gostou da dica, dá um like. Se gostou muito da dica, comenta. Se gostou bastante da dica, super, hiper, mega, power, manda um comentário e compartilha com os amigos, tá? Beijos, como diz Laura, no coração. Tchau.